A vida do Internacional está definida na primeira fase da Copa Sul-Americana. Grupo sorteado em que a gente não vê muitos adversários de grande dificuldade, mas uma logística um tanto quanto complicada para o Internacional. Uma vantagem importante em um eventual final do Campeonato Gaúcho. Quanto que o Inter vai precisar viajar para encarar cada adversário? A gente também traz informações importantes do dia do Inter. A lesão de Ener Valencia e o corte da seleção do Equador. Rocher na seleção Uruguaia. O jogador do Inter que foi indicado pelo seu empresário para defender as cores do Barcelona. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Fala minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. E nesse conteúdo a gente vai repercutir o sorteio para o Internacional da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A gente também tem muito para falar do que aconteceu no dia do Internacional. Então não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. Já estamos chegando aos 56 mil inscritos, então eu peço encaracidamente o like de vocês, a inscrição no canal e ativa o sininho para ser notificado de tudo. E é claro que esse conteúdo e todos os outros tem o apoio de KTO, que vai ter todas as melhores odds para tu jogar na Copa Libertadores da América, também na Copa Sul-Americana, tu, Colorado, que está vendo esse vídeo, e vai jogar, dar uma brincada lá na KTO, tá certo? Gente, eu quero nesse vídeo aqui começar sobre o dia do Internacional, tá? Esse dia 18 de março, que marcou mais um dia de folga. O Internacional folga nesta segunda. Folga amanhã terça-feira e tem reapresentação marcada para quarta-feira à tarde no CT Parque Gigante. A partir disso, começa a preparação para o jogo de volta contra o Juventude nas semifinais do Campeonato Gaúcho, que é na próxima segunda, daqui a uma semana, nove e meia da noite, no Estádio Beira-Rio. Gente, uma expectativa muito grande também para esse jogo em relação ao que o Inter vai fazer para o seu sócio também. Tem uma expectativa de um público grande no Estádio Beira-Rio para o jogo da próxima segunda-feira. Hoje, o Inter, inclusive, atingiu a marca de 140 mil sócios. O Internacional é o segundo maior quadro de associados do futebol brasileiro, só está atrás do Palmeiras. E o Internacional está com esse objetivo e essa meta de chegar aos 150 mil inscritos até o seu aniversário no mês de abril. Gente, avançando, agora eu quero falar aqui sobre seleções, porque jogadores do Internacional foram cortados, outros foram convocados, outros foram desconvocados, e a gente vai falar sobre isso. Primeiro, Arangues já tinha pedido para não ser convocado pela seleção chilena para resolver questões particulares. Então, ele vai ficar em Porto Alegre trabalhando no CT Parque Gigante e, a princípio, ele não vai desfalcar o Internacional, por mais que tenha essas questões pessoais para resolver. Borré, o único jogador estrangeiro do Inter selecionável por sua seleção que viajou com ela. Ele está na fase de preparação da seleção colombiana para essa data FIFA e também para os dois jogos amistosos que terão a seleção colombiana na data FIFA. Borré foi, Arangues ficou, Rocher hoje saiu a lista da seleção uruguaia, o Rocher não está convocado, também fica em Porto Alegre no Internacional. E a principal das informações, Ener Valencia. No início da tarde de hoje, final da manhã, início da tarde, o Inter comunicou que o Ener Valencia estava cortado da seleção equatoriana, que vai jogar no dia 21 contra a Guatemala, nos Estados Unidos, e dia 24 contra a Itália, em Nova Iorque também, nos Estados Unidos. O Inter joga um dia depois desse jogo em Nova Iorque contra a seleção da Itália, e o Inter já tinha falado, já tinha trazido aqui no canal, que eu ouvi lá em Caxias de um dirigente importante do Inter, que não estava sendo um movimento realizado, não estava sendo realizado, aliás, um movimento, para que o Ener Valencia estivesse no dia 25, na segunda-feira, jogando no Beira Rio contra a equipe da Juventude. O Inter não faria isso, até porque não teria o jogador em 100% das condições, porque ele é capitão e titular da seleção do Equador. Não faria sentido esse movimento do Inter Nacional. Agora, ele fica. O Ener Valencia teve confirmado uma lesão no pé, o Inter não divulgou como tornozelo, tá? Mas o que a gente sabe é que naquele Grenal, aquela dividida com o Bustos no aquecimento, a vitória do Inter por 3x2 no Beira Rio, nesse aquecimento, o Bustos acaba dando um carrinho, dá um pisão no tornozelo do Valencia, ele joga o Grenal sentindo, tem um outro pisão de um jogador do Grêmio na segunda etapa, e ele é substituído para a entrada do Alário, que inclusive faz o gol do empate antes do terceiro gol do Alain Patrick, e a vitória do Inter naquele clássico. O Ener Valencia fica fora contra o Azen, era piraca pela Copa do Brasil, fica fora contra o Juventude na última rodada da fase classificatória do Gauchão, e volta contra o São Luís, no jogo único, aliás, das quartas de final do Campeonato Gaúcho, faz gol, inclusive na vitória por 3x0 do Inter no Beira Rio. E aí vem o fatídico jogo, agora contra o Juventude, que ele leva um pisão no pé no primeiro tempo, tenta jogar o segundo tempo, logo com 5 minutos ele é substituído pelo Cudê, entra o Lucas Alário, e foi dessa forma que o Ener Valencia teve essa lesão. Só que, gente, não dá para descartar a possibilidade do Ener Valencia jogar contra o Juventude, porque é uma lesão que, pelo que eu ouvi de algumas pessoas, é recuperável a tempo do jogo da próxima segunda, e não está descartado. Quarta na representação, bem possível que o Ener Valencia não vá para o campo, mas o Inter vai tentar. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Cinco dias para tentar recuperar o Ener Valencia para o jogo da próxima segunda-feira. Gente, agora eu quero falar de mercado de transferências, por mais que a janela esteja fechada, a gente sabe que a janela do meio do ano é muito forte para clubes da Europa tentarem tirar jogadores aqui do futebol brasileiro. E o empresário, André Cury, que tem diversos jogadores no Inter, Romulo, Maurício, Alan Patrick, ele intermediou o negócio do Rocher quando ele saiu do Nacional ano passado e veio para o Colorado. A gente sabe que o André Cury tem uma influência muito forte em clubes europeus também. Vocês vão lembrar, o André Cury é um dos responsáveis pela maior transferência da história do futebol mundial, a ida do Neymar, do Santos para o Barcelona. E ele tem uma ótima relação lá na Espanha com dirigentes e com o clube no geral, com o Barcelona. E ele deu uma entrevista para o Mundo Deportivo, um dos principais canais e portais da imprensa espanhola, falando que ele indicou alguns jogadores ao Barcelona. E um desses jogadores foi o Maurício, meia do Internacional de 23 anos. Ele também citou o Rafael Veiga, que é jogador dele, que está no Palmeiras, o Messinho, que é um garoto da base do Palmeiras também, que tem ótimo destaque e também é jogador do André Cury. E ele disse, ó, eu tenho esses jogadores para indicar. Claro, entre uma indicação e uma negociação entre Inter e Barcelona pelo Maurício, são mundos bem distantes. Não tem um negócio em andamento. Mas o Cury deixou claro que é uma indicação dele. Se ele tivesse que indicar alguém, ele indicaria o Maurício, meia de 23 anos do Inter, que a gente sabe que muitos clubes do futebol brasileiro, Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Bragantino, lá no final de 22, que foi o primeiro time brasileiro a fazer uma oferta oficial pelo Maurício, 7 milhões de euros pelos 50% que o Inter tem. A gente sabe que esses clubes brasileiros estão atentos em relação ao Maurício. Alguns já fizeram oferta, o Corinthians, o Bragantino. O Maurício foi oferecido pelo André Cury na porta lá do Flamengo, no Rio de Janeiro. O Botafogo está se programando, dá para dizer dessa forma, para realizar uma proposta pelo Maurício. Mas a gente sabe que o Maurício tem um sonho de jogar na Europa, a Atalanta da Itália já procurou, o Betis, que levou o Johnny ex-volante do Inter, também já fez sondagem, o Inter Miami, antes de levar Messi, Soares, Jordi Alba, Busquets para lá, também fez contato. Então a gente sabe que a ideia do Maurício é ir para o futebol do exterior, e o Inter também tem uma ideia de futebol do exterior para o Maurício. Lembrando, o Inter tem 50% desse jogador e projeta uma venda entre 8, 9 milhões, quem sabe chegando a 10 milhões de euros só pela sua parte, só pelos seus 50%. Gente, vamos para o assunto da noite. Fase de grupos de Copa Sul-Americana. O Inter conheceu hoje os seus adversários. O Inter é cabeça de chave do Grupo C e vai encarar o Delfim, do Equador, o Belgrano, da Argentina, e o Real Tomayapo, da Bolívia. Delfim, no Equador, não é uma altitude grande, e a altitude da Bolívia que o Inter vai pegar contra o Tomayapo também não é uma altitude grande. Isso já é uma informação por si só importantíssima. O Inter vai estrear, na fase de grupos da Sul-Americana, entre 2 e 4 de abril, ainda vai ser confirmado pela Comebol. Datas reservadas, 2, 3 e 4 de abril. A gente está falando de uma terça, uma quarta e uma quinta-feira contra o Belgrano, fora de casa. O Belgrano estava no Pote 3 e é o adversário da estreia do Inter fora de casa. O que existe de detalhe nisso? A primeira coisa que eu quero ressaltar para vocês. O rival, o Grêmio, também conheceu o seu grupo, só que na Copa Libertadores. O Grêmio vai pegar Estudiantes de La Plata, vai pegar o Huachipato do Chile e vai pegar também o The Strongest da Bolívia. Inclusive, eu estive na Bolívia no passado e o The Strongest e o Bolívar jogam no mesmo estádio, o Hernando Siles. Eu fiz Inter e Bolívar lá pela Rádio Bandeirantes. E, cara, é 4.200 mil metros acima do nível do mar, La Paz. O estádio é 4.000 metros e quase 4.100 metros acima do nível do mar. Só no aeroporto para desembarcar é 4.200. Só que qual que é o detalhe? O Grêmio vai estrear na Bolívia contra o The Strongest. E aí o que acontece? Grêmio e Inter vão jogar entre 2, 3 e 4 de abril. Esse jogo de estreia do Grêmio na Libertadores e do Inter na Sul-Americana vai ser entre os dois jogos da final do Campeonato Gaúcho. Se a gente tiver um Grenal, vai ter o jogo de ida. Daí vai ser na Arena porque o Inter é a melhor campanha. O Grêmio vai viajar para a Bolívia e o Inter vai viajar para a Córdoba na Argentina. A logística do Inter é melhor em relação à do Grêmio. E outra coisa, o Grêmio trata a Libertadores como prioridade. O Inter não trata a Sul-Americana como prioridade. Talvez o Inter nem coloque um time 100% titular contra o Belgrano. Então isso é uma vantagem que o Inter está conquistando. Sobre longevidade de cada viagem que o Inter vai pegar, tá? Delfim no Equador. Delfim no Equador não, perdão. O Inter vai jogar em Manta, no Equador, que é onde o Delfim manda seus jogos. 6 mil quilômetros de distância. Córdoba, na Argentina, 1.500 quilômetros. E o Inter vai pegar o Real Tomayapo, da Bolívia, em Tarija, que é onde o clube boliviano joga 2 mil metros de distância. Se você achou o grupo do Inter muito difícil, fácil, o que é bom, o que é ruim, deixa aqui nos comentários que eu estou interagindo com vocês e não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações aqui do canal Lucas Dias Repórter. Tá certo, gente? Um beijo, um abraço e até a próxima.